Você pode achar seu serviço, seu primeiro serviço, aqui na frente, na Home Depot, em Los Angeles, praticamente, na Califórnia. Se você sabe um pouquinho de trabalho, se você não sabe, você pode vir e falar, pô, eu posso te ajudar, eu não sei o que fazer, mas eu sou bom de aprender. E se você tiver um pouquinho de inglês, você sai disparado na frente. Fala, família JW no Vlog, mais um vídeo no canal. E hoje, vou falar pra vocês um pouco aqui, parei agora o trabalho pra vir na Home Depot, vim comprar aqui, estamos na Home Depot. Aqui é como se fosse um depósito, onde você compra tudo pra casa, desde a fundação, até a parte do topo, até a construção final, o último parafuso, o último armário que você ponha, nesse lugar que você consegue colocar. E eu estou aqui agora, deixa eu fechar o carro aqui, só um minutinho. Se você já me acompanha no canal aí, você já viu que eu estou construindo, reformando uma casa, que está na cidade de Ushirafal, no Texas, e provavelmente está no vídeo aqui embaixo, na descrição, ou está no card aqui, você vai ver aí. Se você não assistiu, você corre lá, assiste depois, está aqui no JW Vlog, eu mostrei pra vocês, estou reformando uma casa, e é onde eu compro material pra reforma dessa casa. Então, estamos aqui na Home Depot, vou mostrar pra vocês, e lógico, né, antes de mais nada, eu vou dar uma dica do JW Vlog. Você que está chegando agora nos Estados Unidos, está vindo pra cá, pô, sabe um pouco de construção, não sabe inglês, não sabe como trabalhar, e quer arrumar serviço, vou mostrar pra vocês, aqueles pessoal que está parado ali, aqueles rapazes ali, aqueles dali, tem mais lá do outro lado. Aqui é um lugar ideal que o pessoal vem pra pegar o primeiro emprego, a pessoa chega, não sabe onde arrumar trabalho, aonde trabalhar, você vem, eu passei aqui já com o meu carro, só estacionei, os carros já perguntam, precisa de alguém pra trabalhar, label work, precisa de ajuda? Então, eles já estão disponíveis, precisaram das pessoas hoje, vão precisar depois, então, aqui é bom, você precisa de alguém pra te ajudar na sua obra, ou precisa de alguém pra ajudar você, pra você precisar de trabalho, se você sabe de trabalho, você pode vir aqui, vários consultores, várias pessoas passam aqui o dia todo, então, você pode arrumar um trabalho. Vou mostrar pra vocês lá dentro a parte como é que é, os material que comprei, os preços, não dá pra mostrar tudo que a loja é grande, mas eu vou mostrar pra vocês, vocês podem ver e acompanhar tudo no canal. Então, se você tá gostando, sobe o dedo no like, compartilha, curte, vem com nós, JW Vlog, aqui na Home Depot. Olha lá, tem mais gente, olha, tá vendo? Aí tem aqui, tá perguntando, se você precisa de gente pra trabalhar, o pessoal sempre quer gente pra trabalhar, então, vem comigo, eu mostro pra vocês tudo agora aqui na Home Depot. Aqui você entra na loja gigante, a loja é grande, então, eu vou mostrar pra vocês, ó, tem de tudo, lá fora é a parte de jardim, de jardinagem, olha, decoração pra você colocar, quando joga, você coloca a piscina, você vai pôr o sofázinho lá de fora. Como eu já falei lá fora, tudo que você precisa, aqui você encontra, então, aí o cara já arrumou um serviço aqui, ó, já arrumou serviço, ele conversou com a moça ali, eu fiquei um pouquinho perto ali, eu fiquei parado aqui, escutando a conversa, ele falou que faz serviço, ela precisa de alguém pra trabalhar, então, tá vendo? Você pode achar seu serviço, seu primeiro serviço, aqui na frente, na Home Depot, em Los Angeles, praticamente, na Califórnia, se você sabe um pouquinho de trabalho, se você não sabe, você pode vir e falar, pô, eu posso te ajudar, eu não sei fazer, mas eu sou bom de aprender, e se você tiver um pouquinho de inglês, você sai disparado na frente aqui, porque a maioria dos meninos que estão aqui fora não sabe falar inglês, então, se você sabe um pouquinho de inglês, você sai disparado aqui, fala por experiência própria, e você vai conseguir arrumar seu primeiro emprego de construção, não, pra começar, se você desenvolver, você pode até arrumar um emprego bom aí, e seguir na área, eu tô passando aqui, não tô mostrando pra vocês, mas, ó, partes de encanamento, tá vendo? Tem tudo aqui, e o impressionante, né, os preços que são super acessíveis, assim, hoje tá um pouco mais caro por causa da inflação, tem tudo que não vem ao caso agora, que todo mundo já sabe, no mundo inteiro, mas, aí, ó, as tomadinhas que a gente vai precisar, eu usei lá na casa, vocês podem ver no vídeo, que eu troquei bastante coisa, não deu pra filmar tudo, tem uma música aí, mas eu consegui filmar o básico, olha aí, ó, as luzes que a gente colocou lá também, lembrando que lá eu utilizei bastante coisa, a luz assim, ó, 16 dólares, a luzinha que já vai encaixada com a LED, né, mais bonitinha assim, ó, aqui os maquinários pra cortar a grama, eu falei pra você que é basicamente tudo pra casa, as máquinas de cortar a grama, você vê os preços, ó, 249, essa daqui, ela já vem pronta, você só pega ela aí, instala, ela vem daquele modelo ali, e sai cortando a grama, 349, você vê, aqui a Brower, aquela que você, é tipo um soprador, né, dos 300, tem vários preços, vários tamanhos, e vários preços, olha, todos os maquinários, máquina que a gente usou lá, e isso aqui no Brasil é caro, essa aqui é aquela de cortar árvore, né, as máquinas de cortar grama, ó, VAP, então praticamente todos os materiais, essa daqui é a que eu tenho, não, a marca das ferramentas que eu comprei foi essa aqui que é a mais barata, tem umas mais baratas, mas essa aqui é uma com boa qualidade, e barata, lembrando que ela tem bastante, a linha de bateria, né, você não precisa de eletricidade, como ela está sem eletricidade na casa, então eu usei aquela ali, mas eu vou andar e vou passar, senão o vídeo fica muito longo, e eu não mostro tudinho para vocês a loja, eu tenho que fazer um orçamento de madeiras, de madeirite, tudo, olha, tudo isso aqui tem, é gigante, esse aqui é o famoso depósito, quem está no Brasil aí conhece a Telenorte, que é muito grande, parecido, mas claro, né, bem sofisticado, olha aí a quantidade de luz, olha lá, já deixo aqui um painel para você ver mais ou menos o modelo, você passa, elas acendem, algumas delas estão ligadas, olha, aqui vem para a parte de, deixa eu ver, também luzes, olha a quantidade de amostra que você tem, fica até difícil escolher o que você quer, na verdade é muito complicado, mas a ideia do vídeo é mostrar para vocês mesmo, como é que é aqui o, esse é o carpete, esse é o vinyl que a gente vai colocar na casa lá, no piso que está faltando, que vocês viram que eu finalizei, vamos decidir a cor, esse aqui está um dólar, foi square fit, um dólar per square fit, então a casa é grande, aí aqui tem os valores, a cor, desenho, e ele fica depois de instalado como se fosse um piso mesmo, você tem vários, aqui é a grama sintética, aqui é aquela borracha para você colocar, várias cores, e tem mais para cima ali, nós colocamos também o carpete, que foi esse daqui, já está lá na mão, esse aqui ainda é fininho, colocou o mais confortável, o mais sófato, que é esse aqui assim, que a gente colocou, aqui tem um modelinho para a gente, se quiser pegar, sabe, então mostrando para vocês que tem tudo, e aqui tem o tradicional, o piso que a gente está acostumado, que é o porcelanato que a gente colocou no banheiro, esse é aquele que você vai encaixando um no outro, está um aberto aqui, é o tradicional mesmo, normal, só que não é esse, você vai colocar aquele mais simples e mais barato, deixa eu ver aqui, aqui tem mais carpete, aqui a parte da cozinha, que é as pias da cozinha, aquela pedra de marbo, e você acha que é marbo, é só imitação mesmo, é a madeira, só que ela está bem envelopada aqui, e você dá a impressão que ela é marbo, que é uma pedra, o acabamento dela, você coloca, a gente também vai colocar lá, porque a gente vai ter que colocar os gabinetes, a gente vai colocar, a gente tem que escolher a cor certinho, lembrando que nós estamos fazendo a reforma no Texas, e eu tive que parar para vir fazer o vídeo para vocês aqui, porque senão não dá tempo, olha aí, olha aqui esse fogão, vários modelos, 898, 900, olha que bonito, 998, geralmente aqui a casa, quando você compra ela, você compra com a geladeira, fogão, gabinete, a nossa casa ainda não tem isso, e a gente vai colocar isso no próximo mês, que a gente para a construção, agora finaliza essa parte aí, e volta depois, eu mostro para vocês depois, quando eu voltar lá, então, olha aí, tamanho desse micro-ondas, 499, você está doido, isso aqui, acho que é um forno, sei lá o que é isso, gigante, grande, olha, é uma combinação, é um par, coisa linda, geladeira, olha aí, geladeira 778, tem mais barato também, mas olha o tamanho dessa geladeira, olha isso aqui, que lindo, máquina de lavar e a máquina de secar, também, mesma coisa, 898, mais 799, e tudo isso aí, depois você tira no preço da casa, né, quando for vender a casa, você tira no preço da casa, lembrando que, quanto que está, coloca no comentário, quanto que sai, uma máquina de lavar, secar, geladeira, fogão, e micro-ondas no Brasil aí, é um absurdo, né, aqui ó, 5 mil, você coloca aí, a sua cozinha praticamente pronta, eu vou mostrar para vocês os gabinetes lá, claro que tem, mais barato, esse aqui está 700, você encontra de 648, depende muito do que você quer, olha aí, tem geladeira mais cara também, lógico, olha, esse aqui está custando 1.998, então depende muito, vou mostrar para vocês a parte do banheiro, que é o que a gente vai colocar lá, olha aí, 349, o gabinete já vem pronto, ele vem pronto aí, você só coloca a torneira lá em cima, aqui, essa aqui dá para você ver a parte de cima, está vendo, a parte de cima, o gabinete tudo, você coloca aí, ó, 99, 419, você faz seu kitzinho, está vendo, tem de vários preços, vários modelos, coisa linda, e se você está gostando, sobe o dedo no like, compartilha, deixa aquele comentário, vale a pena aqui, usa o espelho para colocar no banheiro, o IP está mais caro que o gabinete gente, 229, JW Vlog, trocamos as portas da frente, olha quanto está o preço de uma porta, 153 dólares, aqui está a foto da porta, vendo, 147, aqui você vê a porta, a gente colocou uma com desenho, essa porta aqui que a gente pegou, que já está lá na casa, e o valor dela, cadê o valor dela, está ali ó, 177, 177, por aí, esse é o preço, basicamente, eu não lembro, eu tenho a notinha aqui para mostrar para vocês, mas vocês vão ver no vídeo lá, como ficou a porta, tem mais portas aqui assim ó, 449, essa aqui tem um espelho né, podia ter colocado assim, mas não colocou, mas também ficou bonita, a gente já colocou lá, em porta preta, ó, já vem pintada, essa aqui está 4109, essa porta custa 4.000 dólares gente, uma porta, eu estou doido, aí, aqui está a parte que nós gastou, nós compramos basicamente, esse aqui é o 2x2, é o 4x4, basicamente nós compramos 40 peças dessas daí, 1.40, compramos aquela ali também, da 2x6, 4x6, é, porque toda reforma que a gente fizemos, então a gente gastou um bom dinheiro, com madeira, deixa eu, o rapaz está trabalhando, está fechado aqui, não vai dar para passar, então vou para lá, e aí os plywood, plywood para o chão, que a gente refez toda a parte do chão, então a gente pegou várias, dessas daqui, cadê, qual que é, desse plywood aqui, que a gente pegou para colocar lá, que saiu 56, cada folha, lembrando que, é, essa folha de baixo aqui, né, essa daqui está fora do lugar, essa daqui é de lá, nós pegamos dessa daqui, que é para pôr no chão, então cada folha dessas daí, e não, nós pegamos com essa aqui, com a cor verde, isso, com a cor verde nós pegamos essa aqui, que era mais barato, que eu lembrei agora, que não tem um preço aqui, para mostrar para vocês, ela não tem um preço, mas eu, eu garanto que, acho que os 30, se eu não me engano, cada folha é dessa, a gente colocamos lá, para refazer o chão, e viemos com uma dessa daqui, que é a que eu mostrei ali para vocês, para fazer o acabamento por cima, para ficar bem natural e limpo, aí família, nós vamos ficando por aqui, acabamos de sair da Home Depot, eu vou colocar a câmera no carro ali, pegar as coisas para carregar, porque o carrinho é grande, se você curtiu, gostou, compartilhou, dá um like, compartilha, curte, não se esquece de se inscrever no canal, e aí é assim, o pessoal aqui está procurando o trabalho, esperando, olha o tanto de gente aqui, o Vinícius está ali, tem gente aqui atrás de mim, então se você chegou, está precisando de trabalho, não sei onde arrumar trabalho, não sei como é que eu faço, sem um pouquinho de construção, sem pintar, sem fazer alguma coisa, aqui é um lugar para você chegar e conseguir o seu trabalho, você pode pedir ajuda, você pode falar, pô, me dá uma oportunidade, e se você tiver um pouco do inglês, vai por mim, um pouquinho do inglês, você já vai sair disparado, se não souber inglês também, aqui você encontra a gente de todas as línguas, o pessoal que não fala nem hi, nem bye, e também consegue trabalho. E antes de eu ir embora, eu quero deixar um abraço aí, para todos os pessoal, todos vocês que assistem o meu vídeo, mas em especial, para o pessoal do Space League Brasil, que é o pessoal lá do Twitter, que são uma família aí, o pessoal que sempre estou junto aí, estou escutando eles lá, batendo um papo, a gente fica no Twitter aí, então, deixa um abraço para ele aí, para o Carlos, e para os co-hosts aí, os hostes, os ouvintes, todo mundo que fica com a gente aí, um beijo, um abraço, é nóis, Carlão, tamo junto, e eu gosto da Sala dos Cornos, que é a Sala dos Cornos, que é dia de sábado, tamo junto, é nóis, gente, forte abraço, compartilha, curte, comenta, dá um like, e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, valeu!